A rede social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Aí rapaziada, vem com a mão pra cima, por gentileza, valeu que nada Valeu o trabalho Tá porra O que que tá acontecendo aqui? Ô Pissão, não você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Essa é a doada, Pissão, e pra você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, vou, vou Tem que parar, tem que parar, tem que parar Vou, 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 vou Agora não é detrás de nós, tá a riba não é o vinho Eu boto o básico daqui de monjinha, então hoje essa dupla quer ser fodinho Dá entender, rapaz, eu acho que nós já tenho rei e quem cai no trono Que mão que eu vim de pijama, que eu tem que atua, arriba na sono Nossa, que decepção Esse trocadilho é tão antigo, que nem é do cunt, ele é do crunão Mas vai, já sei maldade, pra mim você é vacilão Não importa o TPM do Pit, na história batida do seu coração Você já tá prendendo o pisando nesse mar, que seja por sua Vai, vim de atendente, meu amigo, a gente que vai parar a sua Mas é o Bruno, vocês me entendem, eu mato o irmão É porque eu vou matar os dois, que a massa e vou dar de comer do cachorro Nossa, meu Deus, o que é isso, irmão? Ah, só pera, você se achou, agora não é atualização Esse cara falou do pijama e eu ando aqui indinizada Esse cara te vestiu mal e veio aqui só pra mandar decorada Ah, olha parceiro, eu mando aqui na moral Se eu me vier, copiar os outros, então você entenda quem é o original Tá entendendo? Falou do canto? Então eu vou te matar Minha turma tem sintonia, você fala do canto e a postura é de MLK Mas não é MLK, você se vestiu mal de propósito Pra gente vir, manda rima e ele respondeu óbvio Só que a diferença de quem faz a rima minha Vocês espantam a moda, nós espantam os modinha Mano, espantam a modinha, você tá ligado, meu amigo Mas independente, você sabe que agora eu te bato e você vai sair daqui do tipo Esse cara não é louco, sei que tem a botar a ideia em falta Cabelo bonito, o drip tá em dia, mas a rima é o que ficou em falta Obrigado pelo elogio, só que a segunda parte tá errado E por isso mesmo agora, parceiro, eu falo que você sai amassado Você coloca no celular original, onde que você viu esse daqui? Fala pra mim, onde que você já viu? Só ele se viu, neguinho de morde É o barulho, pressionado O que vai? Por lá dentro de rima, barulho, quem gostou das imagens de sabor e pop Cara, aí, vou pedir de novo, você manda Barulho, quem gostou das imagens de sabor e pop É isso, porra Barulho, quem gostou das imagens de basque e cron Não sei, não sei, mentira Basque que vai 1 a 0 entre o que vai DJ Marcelius, caramba que você tem aquela bomba Uou, 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 uou E a vibe, e a vibe, caralho, o que? Mata esse cara na leste 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 E, 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 e Vivendo o uou, uou E o bem, caralho, o bem, caralho E o bem, caralho, o bem, caralho Pum, 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 ra Ah, ré, você falou do canto, falou do sintonia Só que você com essa dupla já deu pra ver que não vai ter sinergia Porque, sem maldade, mano Agora tudo eu vou te falar Te lendo as ideias E a roda de rima em nenhum dos dois você tinha pra trocar Como assim a roda de rima Me entendi que cê não é uma rima diferente De volta um instante Entro novamente O pião de volta gigante Sai na porta da frente Tá entendendo o seu basque, cê fraco Eu não entendo cê vira um bicho Que idioma é um gripe estiloso O casaco é um saco de lixo? Não, não, é um saco de lixo polícia Cê põe lá no vento Cê não conviu o som do parceiro Cê não conviu a crítica do preto Agora aqui você vai entender Ficou minha, tô piando a sua mente É só você olhar pra minha cara Vendo a veia, tá aqui na sua frente Não é badarosa, não é badarosa Cê não é badarosa Porque toda vez que cê vai com as ideias Cê bate de frente, mas você enrosca Você enrosca seu bigode Entendi, eu só rima à toa Tá aqui um casaco no saco de lixo e dentro Esse lixo de pessoa Eu não sou lixo, não Você é patifaria Falaram até do cante E também eles falaram do sintonia Se não sintonia, eu tô tipo cante Porque essa escala aqui não fica esmo Porque aqui na leste Quem é o maior campeão mesmo? Eu não sei pra você verra na base Já que se é tipo cante Eu não sei pra você, eu sou paçoca Tchau, primeira fase Tá entendendo você, eu, Nando? Lá em Mojo também é regional Vamos ver se tem postura isso mesmo Vamos esticar essas ideias até o final É, sim, todo mundo sabe que eu vou ganhar Na minha cidade, no meu lugar Onde eu vou chegar só pra te matar Vai apanhar nessa rima Porque cê deve tá louco Seu convite é paçoca O meu convite é paçoca Mas esse cara é garoto Cê sabe, meu mano Que aqui você rima pouco Cê tá louco e mais campeão E cante, aqui tá outro E não, o cante é outro Aí ficou difícil, você é arrombado Essa é tua disciplina Vão pro UFC e eu te não faltei Você tá soco Aqui é tua rima, caramba Caramba, tranquila Obrigado, obrigado, obrigado Vamos lá Prova de rima Barulho quem gostou das minhas de Bask e Kroi Barulho quem gostou das minhas de Sabuó e Pop Bask e Kroi pra próxima fase vai ser uma base Muito barulho para a sua